Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já senti tanto que eu achei que ia cair E meu amor tem que cantar o meu dólar Tá, eu já posso descrever Estava sentindo, só posso falar que eu sou Eu já posso dizer, minha vida matou Todo meu talento, meu modelo A minha própria cena não fica mais bacana Quando o meu fio de tanto é nada que escreveu E aí chegou o grande dia, a hora da apresentação As portinas se abriram, podemos cantar o meu dólar Eu já senti tanto ver que ia cair E meu amor tem que cantar o meu dólar Tá, eu não posso descrever Estava sentindo, só posso falar que eu sou Eu já posso descrever, minha vida matou Todo meu talento, meu modelo Tá, eu já posso cantar o meu dólar A minha própria cena não fica mais bacana Quando o meu fio de tanto é nada que eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL